São 11 horas e 37 minutos, a gente já volta mandando beijo, eu quero mandar um beijo para o Andrew Breanza que mandou aí uma solicitação, um requerimento ali pelo 9153-7959, manda um beijo para mim, vou mandar Não se esqueça que você também pode mandar denúncia, manda aquela foto daquele flagrante que só você pegou para o nosso WhatsApp 99153-7959, agora por falar em flagrante, a gente vai voltar com o Fred Rocha que está lá no Novo Aleixo, trazendo a denúncia da comunidade da Zona Norte, lá o problema é de infraestrutura e a gente vai falar com ele, que está lá na Zona Norte, está lá no Novo Aleixo, trazendo mais uma denúncia dessa infraestrutura, porque a gente sabe que todos os dias a gente tem uma reclamação, mas a gente espera que um dia essa reclamação se dê por fim, porque não dá para a pessoa que tem qualidade de vida viver sem asfaltamento sem sarjeta, sem saneamento básico, porque isso não é o que está previsto para uma pessoa viver saudavelmente com saúde, então a pessoa tem que ter qualidade de vida, não só na sua casa não só ter uma condição de saúde ok, ótima, nota 10 mas ter uma infraestrutura também, nota 10. Vamos lá falar com o Fred, lá do Novo Aleixo Fred, é com você Pois é Márcia, nós voltamos mais uma vez direto da Zona Leste de Manaus, onde neste momento as máquinas da Prefeitura estão aqui trabalhando, fazendo o trabalho de drenagem profunda esses trabalhos começaram ainda na semana passada e devem durar aqui pelo menos 90 dias os moradores estavam esperando há muito tempo já por esse serviço, porque esse era um local que alagava em tempo de chuva e com a obra que a Seminf está desenvolvendo aqui o objetivo é que isso acabe e que a situação melhore aqui atrás nós temos as manilhas que serão instaladas ainda na drenagem profunda são mais de 400 metros, cerca de 70 foram concluídos até este momento nós vamos conversar aqui com o coordenador de obras da Zona Leste aqui de Manaus, da Seminf o Ayrton Valdivino, que vai explicar para a gente mais ou menos o que está sendo desenvolvido aqui muito bom dia, senhor Ayrton bom dia esse trabalho aqui, o trabalho de drenagem profunda, também tem aí o objetivo de combater as erosões, alagações como é que tem sido feito esse trabalho? vocês começaram aqui e vão chegar até onde ainda? é, nós iniciamos o trabalho aqui da drenagem aqui nessa, na rua Itapuã, Boranga e buscando solucionar os problemas de alagação dessa área esse trabalho vai contemplar cinco ruas que todas elas alagavam, né e nós temos aí mais de 400 metros de tubulação de drenagem para atender essa demanda aqui e acabar com o problema da população dessa área aqui, né facilitando assim o tráfico de pedrestres, de veículos que vai facilitar a vida deles, né a situação tende a melhorar quando isso aqui for concluído, pelo menos mais 90 dias de trabalho nós temos aqui a planta dessa área, que aí o morador que está acompanhando o programa agora vai poder entender mais ou menos o que está sendo desenvolvido aqui e até onde essa obra vai chegar, né esse ponto aqui, pedi para o repórter cinematográfico Anderson Travalho se aproximar para a gente mostrar esse ponto aqui é justamente aqui nessa esquina onde nós estamos, onde o trabalho foi iniciado aí só explique para mim, vai passar até a rua Itaporanga nós iniciamos o trabalho aqui, já concluímos 70 metros de tubulações, né e aí na rua Itaporanga, ela vai atender a Travessa dos Baréis que vai coletar também a água da Travessa Juma então ela faz esse trecho aqui, essa tubulação de drenagem e depois nós vamos coletar a água da rua São Lourenço e da rua Itapiranga então todas essas quatro ruas aqui, elas alagam ainda quando chove essa parte mas daqui a alguns dias vai ter resolvido todo esse problema de alagação buscando assim uma qualidade de vida melhor para a população dessa área aqui, dessas ruas, né facilitando assim o acesso de pedestres, de carros, essas coisas todas que não passam nessas ruas assim facilmente então o trabalho continua, concluindo a drenagem, depois vamos fazer o trabalho de recuperação das vias também Ok, tá bom. Olha, daqui a pouco nós vamos voltar a conversar mais uma vez porque nós estamos aqui acompanhando esse trabalho e aí quando eu voltar, na outra vez, nós vamos conversar também com os moradores aqui da área que são as pessoas que realmente sofriam com a situação precária aqui dessa rua como nós já dissemos várias vezes, alagava quando chovia mas aí, né, com esse trabalho, a expectativa é que pelo menos essa situação seja solucionada daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto da zona leste da capital E a gente traz aí essas informações, era isso que eu ia falar para o Fred para na próxima entrada dele, ele conversar com os moradores porque eu duvido que tenha um morador chateado porque tem obra na rua deles não tem então a gente traz aí porque a gente não vive aqui só de reclamar o que está ruim a gente também mostra quando o trabalho tem que ser feito porque senão a gente não ia ser justo, né você que está aí do outro lado acompanhando o programa sabe que a gente reclama, reclama, reclama mas quando está lá o pessoal da obra fazendo o trabalho, a gente também tem que mostrar porque senão não ia ser, a gente teria que ter dois pesos e duas medidas aqui e não é assim que funciona a gente mostra que está errado mas quando estão fazendo o certo, a gente também mostra o que está certo daqui a pouco o Fred volta conversando com os moradores porque é deles que eu quero ouvir aí o que eles estão achando se estão sendo atendidos e como é que está essa obra lá para eles na visão dos moradores daqui a pouco ele vai voltar trazendo mais informações são 11 horas e 43 minutos você que está aí do outro lado acompanhando a gente a gente vai trazer informações lá de Parintins presta atenção porque o Tadeu de Souza sempre traz notícias para a gente e ele vai trazer a história de uma quadrilha de menores olha só que tristeza, né? uma quadrilha de menores de idade que estavam cometendo crimes lá em Parintins são as notícias da ilha com o Tadeu de Souza Alô amigos do programa da comunidade Alô parintinenses que moram na capital do estado olha o programa aqui está com uma grande audiência acabamos de vir às ruas apesar da chuva e onde a gente passa a gente ouve o som da TV em tempo SBT a gente acompanha as informações é o parintinense acompanhando as informações de Maraulhos nosso destaque é policial ontem foi presa aqui em Parintins uma quadrilha formada por menores na terra do agora em menos de duas horas a polícia militar aprendeu dois menores que realizaram um assalto a uma loja na rua Clenildo Chaves, centro de Parintins na tarde de ontem a polícia aprendeu ainda mais três adolescentes e prendeu um adulto também envolvido no assalto a maioria com passagens pela polícia o assalto foi praticado por dois menores eles renderam os funcionários com uma arma caseira foram cerca de 15 minutos de terror os menores ameaçaram atirar na cabeça da proprietária da loja eles já tinham vindo pela primeira vez fingindo que se passando como cliente provavelmente eles perceberam algum movimento aqui na rua e também tinha bastante cliente na loja no momento eles saíram e retornaram novamente no momento que eles entraram tinha duas clientes e um cliente eles bateram com o revólver o rapaz renderam os três clientes no caso eu e a minha funcionária levando a gente para trás fizeram retirar minhas joias que eu estava usando meu cordão e anel enquanto isso o parceiro dele ficou na parte da frente da loja tirando bastante joias semi-joias e depois ele fez com que eu tirasse a renda todinha do dia e pegou meu celular o celular da funcionária e até mesmo o dinheiro que a cliente estava usando a polícia chegou aos acusados depois de localizar a pessoa que havia alugado a motocicleta para o assalto achamos estranho pelo fato de ele ter dado o endereço errado entramos em contato com o cidadão responsável e assim que ele fosse entregar a moto que eles contactassem com a gente feito isso a equipe do Cabo Carlos Ramos chegou no local já fizeram a apreensão de dois elementos inclusive um deles estava com todo o material do roubo praticado na loja e uma outra informação aconteceu na noite de ontem a abertura da segunda expo eventos segunda exposição eventos que este ano disponibilizou um estande para o Avancard para o cartão Avancard aconteceu ontem à noite a abertura da segunda expo eventos este ano a exposição que reúne todos os segmentos de eventos e comércio da cidade disponibilizou um estande para o cartão Avancard a segunda expo eventos se encerra na próxima sexta-feira Márcia a gente vai mostrar logo mais no jornal em tempo um princípio de rebelião liderado por esses três lá em Barreirinha distante 331 quilômetros de Manaus eles tentaram promover uma rebelião dentro da carceragem da delegacia local os detalhes nós vamos mostrar logo mais no jornal em tempo volto com você aí no estúdio Márcia obrigada Tadeu de Souza você está pensando que a polícia militar de Parintins é de açúcar? não é de açúcar não eles são de chocolate chocolate não derrete quando chove viu minha gente é bom que se diga aqui pessoal trabalha sob uma chuva sob uma chuva torrencial são as imagens que o Tadeu de Souza trouxe pra gente agora pra poder desvendar e chegar aí nessa quadrilha de menores uma tristeza cadê os pais cadê os familiares desses meninos aqui que já deve estar pra fazer 18 anos quando começar a fazer 18 anos não vai ser mais tratado como menor olha aí a chuva volta lá Cris volta aí Cris pra gente ver a chuva que chuvarada viu minha gente mas está pensando que é de um trabalho trabalho e parte de chuva também e a gente trouxe aí mais essa atuação da polícia militar pessoas truculentas pessoas enraivadas nervosas que com uma arma na mão ficam batendo nos outros e fazendo maldade com uma arma agora que estão desarmados eu quero ver cadê a coragem cadê essa coragem toda porque pra bater em pai de família bater em dona de casa bater em gente que está trabalhando honestamente eles são corajosos ter coragem pra trabalhar e pra estudar eles não tem coragem não são 11 horas e 48 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos voltar aqui pra cidade vamos voltar aqui pra Manaus e trazer informações sobre uma morte infelizmente morreu o conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas Ataídes Mariano Félix que também era presidente do Conselho das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus olha só a situação o Ataídes fazia ali um retorno na rodatória do Armando Mendes quando perdeu o controle do veículo ele saiu da pista e invadiu o terreno de uma empresa e segundo familiares ele perdeu o controle porque ele sofreu um infarto ele teve um infarto na hora que ele estava conduzindo o veículo dele morreu infelizmente no local a equipe do SAMU chegou ainda para tentar reanimá-lo mas acontece que ele não conseguiu infelizmente ele não recuperou ali e ele acabou morrendo no local a gente destaca aqui a atuação do conselheiro traz informações com muita tristeza com muito pesar ainda bem que ele não perdeu o controle do veículo não atingiu nenhum outro carro para trazer outros prejuízos de vida inclusive para outras pessoas mas infelizmente um infarto fulminante tirou a vida do conselheiro Ataídes Félix e aí a gente traz aí essas informações para você que está aí do outro lado mas infelizmente ele não sobreviveu a equipe do SAMU não conseguiu reanimá-lo no local são 11 horas e 49 minutos você que está aí do outro lado vamos trazer informações aí sobre a licitação dos executivos os envelopes da segunda fase da licitação dos executivos e alternativos foram abertos essa semana o resultado deve sair até o fim desse mês preste atenção você que tem do outro lado vamos acompanhar aqui na tela alguns usuários o serviço ainda é precário muito precário todos os dias a gente vem em pé e fora os assaltos que ainda só paga mais caro e ainda é assaltado aqui em Manaus 520 micro-ônibus dos transportes executivo e alternativos circulam pelas ruas são 260 de cada mas com a licitação esse número deve cair são 200 vagas para o alternativo e foram habilitados 397 para o executivo são 120 vagas e foram habilitados 179 então há pessoas aí que irão ficar fora do certame a primeira etapa do processo foi finalizada no ano passado quando os concorrentes entregaram os documentos nesta segunda fase a avaliação será o tempo de profissão e a qualificação dos motoristas principalmente a experiência porque eu estou fazendo uma licitação individual são muitas pessoas e os procedimentos em todo o país é fundamental a experiência para você vencer um certame a ideia da SMTU é melhorar a prestação do serviço agora os motoristas vão ter um contrato com a prefeitura o contrato ele é o instrumento principal para dar condições ao vencedor ao licitante ao permissionário conseguir financiamento num banco para comprar um veículo melhor a expectativa é de que o processo de licitação seja finalizado até o fim desse mês mas o problema é que quando os nomes dos novos habilitados forem divulgados muitos ficarão de fora e 276 motoristas do executivo e alternativo vão ficar desempregados vamos deixar de sustentar nossa família e ajudar a construir o nosso país e os grandes empresários virem de outra forma quanto menor esse carro para atender a população melhor para eles mas em termos de qualidade de crescimento e desenvolvimento do país é impossível a melhor opção porque os outros demoram muito e a gente não tem um tratamento digno a FECOTRAN Federação das Cooperativas de Transportes do Estado já estuda uma maneira de empregar esses profissionais diante de uma crise é preciso pensar na família no pai de família que ganha o seu pão de cada dia enquanto a licitação não for concluída os motoristas de executivo e alternativo seguem nas ruas da capital olha só gente não tem coisa pior do que uma crise e uma crise que está sendo vivida por todos os brasileiros de todos os estados do nosso país só que perder emprego nesse momento de crise principalmente as empresas demitirem pessoas nesse momento é pior ainda então é preciso realmente que se pense uma alternativa para essas pessoas que não serão credenciadas que não serão aprovadas nessa licitação para que possa se manter com que essas pessoas tenham poder aquisitivo a falta do poder aquisitivo é menos dinheiro injetado no mercado é pior para a economia então é preciso sim que se ache uma alternativa agora a gente discute aqui também essa obrigatoriedade de segurança quem tem um negócio quem tem aí o seu comércio quem trabalha em qualquer segmento econômico precisa ter os cuidados necessários para se garantir a segurança da clientela veja o que eu estou dizendo para você porque se você é assaltado dentro de um banco o banco é responsável pelo seu prejuízo porque o banco ele tem que trazer para você toda a garantia de segurança quando ele fornece aquele serviço e não é diferente com os ônibus ônibus tanto alternativos quanto os ônibus nossos coletivos transporte público de linha eles também tem que ter esse cuidado tem uma lei que está em aprovação no Congresso Nacional já foi aprovada se não me engano na Câmara Federal e está agora em aprovação no Senado que é justamente uma qualificadora para o crime de roubo e qualificadora para crime de homicídio para crimes que são cometidos dentro dos coletivos em terminais de ônibus está em discussão no Congresso Nacional então a gente está vendo aí que o Brasil está tomando as providências a nossa legislação os nossos representantes legislativos estão tomando providências para se agravar um pouco mais a conduta dessas pessoas aí que vivem de roubar pais de família e pessoas trabalhadoras o empresário tem que fazer a parte dele trazendo segurança para os seus clientes são 11 horas e 54 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade olha são 9 horas são 11 horas e 54 minutos você que está ligando mandando mensagem para o nosso WhatsApp com relação a denúncias de focos do Aedes aegypti não manda mensagem para o WhatsApp você pode mandar até para noticiar e tudo mas o número que você tem que ligar é para o Disque Saúde tem um número ainda aí diretório Disque Saúde é 0800-288-280 liga para esse número já avisa logo a Vigilância em Saúde que é mais rápido porque aqui a gente ainda vai ter que esperar a produção terminar ali o programa mas olha só aqui a gente está acompanhando aqui várias fotos várias imagens isso aqui volta aqui um pouquinho volta aqui um pouquinho isso aqui olha lona isso aqui é um foco também isso aqui também pode ser um foco que a água acumula aqui nesses locais aqui e vai lá o mosquito da dengue deposita o ovo o ovo lá e aí prolifera o Aedes aegypti mosquito da dengue eu insisto em chamar de mosquito da dengue ele não é mais o mosquito da dengue ele é mosquito da zika e a gente está mostrando aqui várias denúncias de foco sabe um pouquinho aí diretor pneu isso aqui olha eu vou te falar pneu é um crime piscinas ali olha que a gente está acompanhando ali quer dizer ferro velho entulho tudo isso vira focos do mosquito da dengue então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade ligue para o 0800 280 8 280 que é o número da vigilância em saúde dá o endereço direitinho faz a denúncia com foco direitinho para poder a gente trazer aí um resultado positivo para a cidade são 11 horas e 56 minutos a gente falando ainda de transporte a gente vai falar agora de moto acidente de trânsito os acidentes de moto são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas na capital para o Detran a principal causa é a imprudência do motociclista o número de mortes também preocupa só no ano passado foram 93 vamos acompanhar aqui na tela quem utiliza não abre mão e justifica porque é muito melhor é mais fácil de a gente chegar numa localidade o carro não o trânsito atrapalha muito entendeu e a moto se torna mais fácil a opção é moto para não ficar no engarrafamento hoje em dia como é que está aqui o trânsito de Manaus não dá para discordar que as motocicletas são mais práticas principalmente para quem precisa enfrentar o trânsito caótico aqui da capital de acordo com o Detran são 175 mil motocicletas circulando nas ruas de Manaus elas dividem espaço com pelo menos 400 mil carros com tantas motocicletas trafegando nas ruas da capital aumenta também o número de acidentes em 2015 a Secretaria de Saúde do Amazonas registrou 2.400 vítimas lesionadas em acidentes com motos e esses acidentes são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas em unidades de saúde aqui do estado só neste pronto-socorro da zona centro-sul referência em cirurgias ortopédicas por dia são atendidas em médias 20 pessoas todas vítimas de acidentes de moto em relação a 2016 pelo menos o impacto aqui no 28 de agosto houve um aumento desses acidentes tanto que no período do carnaval houveram quase 10 óbitos em oriundos de acidentes por moto então dentro desse panorama atual nesses primeiros três meses houve um incremento de aumento em relação a acidentes por moto e os impactos causados por veículos de duas rodas são grandes ano passado foram registradas 93 mortes no dia 21 do mês passado o DJ Marcelo D12 que pilotava essa motocicleta morreu depois de colidir com uma cerca de alumínio na avenida Efigênio Sales a imprudência dos motoqueiros é apontada pelo Detran como o principal motivo para os acidentes o motociclista infelizmente ele não cumpre a rede de trânsito ele é imprudente Essa empresa do Distrito Industrial produz um milhão de motocicletas por ano e afirma o problema é a má utilização do veículo As vezes o pessoal fazendo uso da moto transportando alguns produtos que na verdade não deveria eles fazem colocam aquelas caixinhas atrás para carregar algo a mais Quem enfrenta o trânsito todos os dias sabe dos riscos Tem que só andar com cuidado e não procurar ultrapassar o limite de velocidade Com alto índice de acidentes o melhor mesmo é o motorista seja de motos ou carros é saber dirigir com consciência e buscar a paz no trânsito É o que a gente sempre fala aqui minha gente é o que a gente sempre conversa aqui quando a gente fala não só de acidentes de moto mas de acidentes também de veículos com carros a gente discute a questão da imprudência Toda legislação de trânsito que existe obrigatoriedade do uso de capacete andar só duas pessoas na moto não levar nenhum objeto porque moto não é veículo de carga é importante que se diga isso todo mundo tem andar só duas pessoas na moto e não três a moto é para o condutor e um garupa um garupa só então esses cuidados todos que a legislação impõe não é para pegar no pé de ninguém não, não é para ser chato não é para trazer segurança no trânsito e segurança para o condutor quando isso é ignorado infelizmente a gente vê mortes mortes no trânsito é você dirigir com sono hoje eu dei um susto eu tive que dar um susto numa pessoa que estava do meu lado que ele estava cochilando no trânsito eu vindo para cá para cá para a TV e o cabra dormindo no volante ela metia a mão na buzina levou um susto deu logo uma injeção de adrenalina nele ele vai ficar acordado até chegar em casa então a gente precisa ter esse cuidado ter essa cautela para não dirigir o carro com sono não dirigir o carro em alta velocidade usar o cinto de segurança usar capacete se vai se vai ser garupa da moto se você vai conduzir a moto esses cuidados obrigatórios são cuidados para se garantir a vida e a segurança no trânsito não é para pegar no pé de ninguém não ok? então fica atento a isso e obedece as leis de trânsito para você não ser mais uma estatística mais uma pessoa que morreu no trânsito são 12 horas e um minutinho você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai aproveitar que o nosso WhatsApp hoje está bobando nosso WhatsApp hoje nosso WhatsApp hoje está um espetáculo e tem muita gente mandando foto mas eu preciso que vocês mandem denúncias mandem reclamações mas mandem também uma ou outra pedindo um beijinho como a Raíssa e o Lucas olha aqui os dois eita devia ter mandado os coraçõezinhos a Raíssa e o Luciano o diretor chega a falar devagar Luciano já chateado Luciano esse é o Luciano e esse é a Raíssa devia ter os coraçõezinhos coloca a música romântica aí viu Riccatiui e é com essa foto aqui da Raíssa e do Luciano é São José não é que você falou aí diretor do São José 1 que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.